Presente em vários estados da federação, a Faculdade AGES hoje é referência com a qualidade dos cursos superiores que oferece. Com 18 cursos de graduação no sistema EAD em funcionamento, todos com autorização do Ministério da Educação e avaliados com conceito 4 e 5, a AGES aguarda agora a publicação de portaria autorizativa do MEC para mais 9 cursos novos, que já foram avaliados e todos com conceito 4 e 5. O conceito máximo do MEC é 5. A Faculdade AGES conta hoje com 4 faculdades de ensino presencial no estado de Mato Grosso, nas cidades de Campo Novo do Paricis, Guarantã do Norte, Juara e Juína. Ofertamos em nosso portal mais de 200 cursos de especialização Lato Senso e mais de 800 cursos de capacitação profissional. A Faculdade AGES tem como missão ser uma instituição inclusiva, comprometida com a formação científica, cidadã e ética de todos que buscam uma boa formação. Com um amplo aparato tecnológico como a Biblioteca Digital, com mais de 18 mil títulos de livros e mais de 850 laboratórios virtuais, proporciona também aos seus acadêmicos uma ampla estrutura presencial nas suas unidades e bolos espalhados pelo Brasil. Desta forma, nossos acadêmicos podem desenvolver na prática todo o conhecimento adquirido durante seu processo de formação, com um time de professores e doutores, especialistas, mestres e doutores, para sanar qualquer dúvida de seus acadêmicos. A Faculdade AGES também é destaque entre os acadêmicos pelo suporte que oferece diariamente por meio do call center, com profissionais de vários setores da instituição à disposição de nossos acadêmicos para solucionar e responder quaisquer demandas, seja na parte pedagógica ou administrativa. Somos uma instituição de ensino à distância, mas estamos presentes de fato junto no processo de ensino-aprendizagem de todos os nossos acadêmicos diariamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto